Tinha os dois Tava fora os dois ainda, pô Já que eu dou a volta, pô Má Má naça, Danielzinho Mentira, cara Cê viu? Ah, meu pedido Sem querer Sem querer Má Sem querer, na moral Vai me matar agora Eu vou levar a ban, véi Eu dei TK ontem, eu dei TK hoje Que pô Ah, meu deus Ah, scholarship Não pode confiar em preto não, véi Não pode confiar em preto